A capital catarinense tem 120 locais específicos para a realização de eventos. Conta com 60 empresas especializadas no setor e a rede hoteleira disponibiliza mais de 20 mil leitos. Os números são expressivos e somam-se à beleza natural da ilha. Mas isso ainda não é suficiente para garantir Florianópolis no roteiro dos mega-eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Falta de infraestrutura. Eu sempre digo que você pode chegar a Florianópolis por terra, mar e ar. Por terra não temos estradas, a BR-101 está aí. Por ar o nosso aeroporto é uma vergonha. Nunca foi um aeroporto internacional. E por mar não temos atracadores, não temos porto para receber os navios. Não ser a sede da Olimpíada ou uma das subsedes do Mundial de Futebol pode ter as suas vantagens. Por não estar atrelada diretamente aos compromissos comerciais e ao cronograma das competições, Florianópolis está livre para realizar uma série de eventos paralelos. Basta um pouco de criatividade. Quem vai assistir uma Copa do Mundo, isso está comprovado, não fica no local onde o jogo vai acontecer. Ele percorre em uma faixa de 2 mil quilômetros. E aí está a grande oportunidade de Santa Catarina trazer quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Enfim, quem está em torno, vira Florianópolis, vira Santa Catarina para conhecer. O seminário discute hoje e amanhã em Florianópolis soluções e oportunidades de mídia. Os grandes eventos, como a Copa, também estão em pauta. O mercado do entretenimento e como Florianópolis pode aproveitá-lo foi um dos principais temas da palestra do ex-ministro do Turismo, Caio Carvalho. É só questão de ficar antenado aí, criar e chamar as grandes cabeças aí, porque eu acho que Santa Catarina pode dar show e vai gastar muito menos que os outros que vão sediar. Então, vamos lá.